Eu vou te contar agora quais são as principais malandragens que acontecem todos os dias em alguns postos de combustíveis desse país e eu tenho certeza que você nunca mais vai abastecer o teu veículo sem lembrar das dicas que eu vou deixar aqui. Vem comigo, que no caminho eu te explico. E aí, tudo bom contigo? Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Rafa Filgueiras e esse aqui é o Instante Volante, um canal de dicas, curiosidades e histórias bacanas sobre carros e motos que te conta tudo numa linguagem bem prática e sem firulas. Então se você curte esses assuntos, já clica aí no vermelhinho no sininho do lado pra me seguir aqui no YouTube e ficar por dentro das novidades que rolam aqui toda semana, beleza? Aproveita também, tá aparecendo pra você aí o meu Instagram, pra você me seguir todos os dias eu coloco uma porção de coisas bacanas por lá, a maioria delas, pra gente dar umas boas risadas, tá? Mas vamos lá. Olha, tem muita gente que não tem o costume de descer do veículo durante o abastecimento pra acompanhar o trabalho do frentista, conferir os valores registrados na bomba, checar se o bocal do tanque foi corretamente fechado e por aí vai. É claro que tem algumas práticas ilegais em postos que são impossíveis da gente descobrir no momento do abastecimento, como um combustível adulterado, por exemplo, que depende de uma checagem, né? É pela fiscalização da ANP, só eles conseguem fazer isso. Mas tem alguns golpes que acontecem diariamente em vários postos que você, consumidor, pode sim evitar se começar a prestar mais atenção na hora de abastecer o teu veículo. Mas olha, já quero deixar bem claro aqui que tudo que eu vou contar não é pra generalizar, ok? Não é pra achar que isso acontece em todos os postos e com todos os frentistas. Tem muita gente séria e honesta nesse mercado, mas como em qualquer setor, também existem os maus e os péssimos profissionais, seja no comércio, na indústria ou na prestação de serviços. É verdade. O primeiro e talvez mais absurdo golpe acontece muito com quem tem o costume de aproveitar aquele tempo do abastecimento pra sair do carro e dar uma chegadinha lá na loja de conveniência, usar o banheiro ou tomar um cafezinho. Mas também pode acontecer com quem fica dentro do carro distraído lendo uma mensagem no celular, assistindo um vídeo ou até mesmo conversando ali com a pessoa do lado. O frentista malandro se aproveita da tua ausência ou distração e durante o abastecimento ele simplesmente tira a mangueira do bocal do tanque do seu carro e passa a encher um galão, geralmente esses regadores pretos que eles têm ali junto da bomba. Depois de cheio, ele passa o galão pra outro malandro esconder e volta a abastecer o teu carro normalmente. Meu amigo, só pra você ter uma ideia do prejuízo, esse tipo de recipiente tem capacidade pra 10 litros. Quando você vai embora, essa gasolina toda vai lá pro tanque do carro do malandro ou do colega dele. Portanto, aqui já tá uma grande razão pra você sempre descer do carro e acompanhar o trabalho até o final. Outra coisa, sabe aqueles postos que a gente tem que pagar o abastecimento na loja de conveniência? Tem muitos frentistas que mal começam o abastecimento e já sugerem que você vá lá dentro pra acertar com a pessoa do caixa. É nessa hora, meu amigo, que você corre um desses riscos. Eita, mano! Nessa mesma linha de te enganar pela distração, tem o golpe também das bombas programadas pelos larápios pra atingir o valor solicitado com uma quantidade bem menor de litros. Por exemplo, você pede pra colocar 50 reais de uma gasolina que custa 5 litros. Óbvio que no final do abastecimento, ela tem que marcar 10 litros. Mas infelizmente tem alguns larápios que alteram essa programação do equipamento pro seu veículo receber muito menos combustível do que aquilo que você tá pagando. Por isso é bem importante que você não deixe o frentista zerar a bomba antes de fazer uma conferência. É só pegar uma calculadorazinha do teu celular ali e dividir o valor que você tá pagando pelo número de litros abastecidos. O resultado tem que ser o valor que eles cobram por litro. Se a conta bater, tudo certo. Agora, se der divergência, pode crer que você foi enganado. É disso que eu estou falando. Outra pilantragem bem parecida com essa é a do valor por litro na bomba ser maior do que o informado na placa de preço do posto. Mas aqui cabe uma observação importante, antes que alguém faça alguma confusão desnecessária. A maioria dos postos hoje em dia oferecem descontos pra quem abastece usando o aplicativo da bandeira. Por exemplo, Shellbox abastece aí da Ipiranga ou Petrobras premia. Nesses casos, é comum o preço que tá lá divulgado na placa ser inferior àquele da bomba. Mas consta a observação de que o desconto é válido só com o uso do app. Assim, quando você finaliza o abastecimento, usando o aplicativo, o valor que você vai pagar é bem menor do que aquele que a bomba registrou. Então, essa diferença é justamente o desconto. O problema, meu amigo, é que tem alguns postos que colocam placas de preços com valor por litro bem inferior ao da bomba. Sem informar qualquer tipo de promoção ou condição especial de pagamento. Sendo assim, se você não perceber, acaba pagando bem mais caro do que viu lá na placa. Mas, se você perceber e questionar, eles já vêm com o argumento pronto, alegando que o preço da placa é só pra quem vai pagar no dinheiro ou ainda que você pegou a bomba errada porque aquela lá é só pra quem vai pagar no cartão de crédito e por aí vai. Esse tipo de promoção que alguns postos fazem, do valor por litro ser menor pra quem paga a vista, até que é bem comum. Mas, é obrigação deles informarem essa condição na placa de preços e numa tabelinha fixada direto lá na bomba. Assim, você consegue saber a quantidade a mais de combustível que o teu carro vai receber de acordo com o valor que você solicitar. Outra pegadinha nessa mesma linha são as tais promoções por tempo limitado. Os caras fazem uma placa com valor promocional impresso em números gigantes, mas com uma observação miudinha lá embaixo, somente dizendo que é válido somente num determinado dia e horário. Por exemplo, as quartas-feiras das 9 às 10 da manhã. É o tal do Cicolá Colô. E isso aconteceu uma vez comigo em São Paulo, era um posto de bandeira famosa. Eu fui atraído pela placa de preços, com o valor por litro muito abaixo da média, mas bastou chegar lá, checar o preço por litro na bomba, que eu já mandei parar tudo na mesma hora, já questionei o frentista, né? E aí, ele me mostrou textinho escrito lá embaixo da placa e eu fiquei com aquela cara de Taiue Pigrorô. Eu não entendi o que ele falou. Bom, pura sacanagem, né não? Você já passou por algo parecido? Conta pra mim aí nos comentários, tá? Mais uma malandragem ridícula é a do frentista que não zera a bomba depois do abastecimento anterior ao seu. Por exemplo, o carro que tava na tua frente pediu pra colocar 50 reais, pagou direitinho e foi embora. Mas o frentista não zerou a bomba. Aí você chega distraído, não percebe isso e manda colocar 100 reais. Ele simplesmente começa a abastecer o teu carro partindo daquele valor que já tava lá. E aí você paga os 100 reais, mas só leva 50. Os outros 50, você já sabe pra onde vai, né? Pega dinheiro pra lodo. Ai, ai, ai. Agora pra gente finalizar, outras duas malandragens bem comuns de alguns frentistas que são comissionados pra te vender todo tipo de produto e serviço que o posto oferece. A primeira é a falsa medição de óleo do motor. Na hora de checar o nível, alguns malandrinhos costumam não empurrar a vareta até o final, fazendo com que só a pontinha dela toque lá no óleo que tá no cárter. Aí ele recolhe a varetinha de volta e te convence que o nível tá baixo e precisa completar. Pronto. Agora só falta ele te vender um óleo com especificação totalmente diferente daquela, né? Que tá lá no motor. Porque pra ele o que importa é vender o produto que tiver mais margem de comissão e o motor do teu carro que se dane. Além dos problemas que esse excesso de óleo no motor vai causar, ainda tem aquela mistura maléfica por causa do tipo ou da viscosidade diferente. Exemplo, se teu carro tava com um sintético 0W20 e o cara completa com um mineral 20W50. Você já pensou que beleza? Outra falsa medição é a do líquido de arrefecimento. Muitos deles também se aproveitam da falta de conhecimentos motoristas com relação à marcação do nível correto ali no reservatório. Eles fazem as pessoas leigas acreditarem que o espaço vazio de quase metade do reservatório indica que o líquido de arrefecimento tá baixo e precisa completar. Acontece que é absolutamente normal e necessário que o reservatório tenha aquele espaço vazio por causa da circulação, da pressão e da temperatura do líquido. Agora, se você realmente não tem interesse em saber dessas coisas, pelo menos faça um favor a si mesmo e ao seu veículo. Quando for abastecer, sempre desça do carro e acompanhe o trabalho de perto. Já checa se o valor da bomba bate com o anunciado na placa do posto e se a bomba está zerada pra iniciar o teu abastecimento. Quando terminar, veja se a quantidade de litros que entrou no tanque do seu veículo. Confere, né? Se bate com o preço por litro e o valor que você vai pagar. Se o frentista pedir pra dar uma olhadinha lá na frente, acompanha de perto. Vê lá, se você desconfiar de alguma informação, como o nível baixo de óleo, por exemplo, é melhor procurar uma segunda opinião com o seu mecânico de confiança ou num outro posto mais próximo. Principalmente se teu carro for desses mais modernos, né? E você souber que a manutenção preventiva tá em dia. Nesses casos é raríssimo baixar óleo. Então, é bem provável que estão querendo te enganar. Bom, sinceramente, eu espero que essas dicas tenham sido úteis pra você. Na tela final vão aparecer outros dois vídeos bem bacanas com várias dicas parecidas com essa. É só clicar e assistir o que você quiser, tá? Comenta aqui embaixo se faltou alguma informação ou se você já passou por uma situação parecida com essa ou outras situações que eu não contei aqui que você quer também dar uma dica pros nossos amigos do canal. Não esquece de jeito nenhum de deixar aquele like bacanil do Super Mega Master Blaster Plus Advanced que eu sei que você vai deixar agora porque ajuda demais o canal. E se você não me segue ainda no YouTube, claro, já clica no veneno e no sininho do lado pra ativar o lembrete aí de novos vídeos, tá? Ó, um baita abração, saúde e sucesso sempre! Valeu!